O Ilker Gama de Almeida Silva, 19 anos, chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Rio Doce, mas morreu na madrugada desta sexta-feira. Ele foi atingido por três tiros na cabeça. O William Schwenk da Silva, 20 anos, segundo a perícia, foi atingido por um único tiro também na cabeça e morreu dentro do carro que conduzia, um GM Astra. O veículo estava parado na rua João Terce, no Vila Isabel, por volta das oito e meia da noite, quando o assassino se aproximou e efetuou os disparos. O Ilker e o William conversavam dentro do carro. A polícia militar recebeu a informação de que o possível suspeito do duplo homicídio estaria em uma casa do bairro Canivete. No local, um jovem foi preso com 25 gramas de crack, mas não está confirmada a participação dele no crime. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde o caso segue sendo investigado.